Sim, foi né? Um hotel de luxo com diárias de até 30 mil reais, privilégio de milionários, endereço da nova aventura de Álvaro Garneiro. Um lugar onde convivem lado a lado sofisticação e tradições milionárias. Um dos hotéis mais luxuosos do mundo. E já foi considerado pela imprensa especializada como o melhor resort de praia do planeta. Álvaro Garneiro desvenda os segredos do complexo hoteleiro que se estende pelas praias de águas azuis da costa sudeste do México. É o famoso Rosewood Mayacoba. Logo que chegam, os hóspedes são levados aos quartos de uma forma muito especial. O hotel também é conhecido como a Veneza do México. Isso por causa da rede de canais e lagoas que cortam todo o complexo. Ele está localizado ao sul de Cancun, em pleno coração do Caribe. E tem fácil acesso para as principais atrações da chamada Riviera Maya. Mas o hotel é tão luxuoso que os hóspedes encontram dezenas de motivos para não sair dali. Sabem que podem perder a chance de serem tratados como verdadeiros reis. Estamos a caminho de um dos apartamentos. Deve ser a suíte presidencial. O resort levou oito anos para ser construído. E custou um bilhão de dólares, cerca de três bilhões e meio de reais. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Os apartamentos são como ilhas isoladas no meio do manguezal. Um recurso para deixar os hóspedes em contato com a natureza. E dar o máximo possível de privacidade. Cada uma dessas plataformas, um apartamento, o teu bangalô, onde você fica hospedado. Sempre o barulho de muito, pássaro, água por todos os lados. Olha, cara, que espetacular é isso. Olá, como está? Olá, bem-vindo, como está? Muito bem, senhor. Um mordomo recebe o álvaro com toalhinhas úmidas, para refrescar o calor. Bem-vindo ao paraíso. A suíte presidencial tem espantosos 400 metros quadrados de área. Decoração refinada e um solário privativo. México é sempre o sol. Tem uma área belíssima aqui fora, com essa piscina vazada que vai para os dois lados. Você vê que tem muito vidro, muito. Senhora, que beleza de vegetação. Tudo muito, muito, muito bem cuidado. Água cristalina. Os detalhes aqui são incríveis. Aqui você tem, olha lá. Suco de maçã, pineapple de abacaxi e cranberry. Incrível. É realmente incrível. Olha aqui. As toalhas e sempre aquela flor. Dando destaque. Para cá, são os quartos. Vem dar uma olhada. Dentro da suíte presidencial existem três quartos. Cada um com jardim próprio e piscina. E banheiros para lá de confortáveis, com direito à banheira e muito mimo. O quarto principal parece até cenário de filme. Olha que beleza de cama. Toda de madeira com esse tecido, que você fecha como se fosse um mosquiteiro. É realmente, sem palavras, o bom gosto. O luxo pode até ser sonho de consumo de muita gente. Mas a diária da suíte presidencial não é para qualquer mortal. Custa 8.500 dólares. Mais ou menos, no dólar de hoje, 30 mil reais. Existem outras opções. Um pouquinho menos salgadas. Entre as 130 suítes do hotel, é possível conseguir uma diária a partir de 2.300 reais. Daniel, muito obrigado por ter a sua. O diretor-geral do hotel foi visitar o Álvaro na suíte presidencial. Daniel Scott conta que a proposta do lugar é oferecer uma experiência que une a cultura ancestral maia, a selva, os manguezais, o mar e os elementos da natureza. Há lugares muito bonitos por todo o mundo. Daniel se despede do Álvaro. Muito obrigado. Muito gostou. Espero recebê-lo em Brasil. E faz um convite. Quer que ele passe por um ritual de purificação maia. Como será isso, hein? Antes, o Álvaro vai conhecer um funcionário do hotel que literalmente conquista os hóspedes pelo estômago. Olá. Como é que está, meu amigo? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Tudo bem. Tudo? Tudo tranquilo. Este é o Juan Pablo. Um chefe que vai ensinar para nós aqui, que funciona muito, a gastronomia maia. O que é a gastronomia maia? O Álvaro encontrou Juan Pablo Lousa num dos lugares preferidos dele. A horta de onde saem alguns ingredientes especiais dos pratos. Ele é responsável pela comida servida nos cinco restaurantes do hotel. Estou vendo aqui, está cortando. O que você está pegando aqui? Bom, estamos cortando umas hierbas. Nós temos aqui menta, algum orégano. Olha o aroma. Nossa, que delícia. O chefe recolhe algumas ervas. Vai preparar algumas surpresas para o álvaro. A primeira delas, uma das iguarias mexicanas preferidas do nosso viajante, guacamole. Nós, brasileiros, estamos acostumados a comer abacate com açúcar. Com açúcar. Você como fruta? Como fruta, exatamente. Aqui a receita leva muitos temperos. E por último, o abacate. Esse está preparado. Vou deixar aqui. Quer provar ou não? Vou provar. Dá uma provadinha aqui. Para vocês aí, hein? Está bom, não é? Muito. O problema do guacamole é impossível parar. É impossível. Agora, a gente vai para o prato principal. O que é o prato principal aqui, Juan? Se chama barbacoa, que é um filete de res. O prato principal é uma receita tradicional maia à base de carne de boi. Juan Pablo sela a carne na frigideira de ferro, enquanto prepara o molho à base de tomates, pimentas, cebola e alho. Tudo é triturado numa pedra vulcânica, como faziam os povos antigos. Os filés e o molho são então envoltos numa erva aromática com sabor de anis, embrulhados numa folha de bananeira e levados ao forno à lenha para acabar de cozinha. Juan Pablo explica que, dois mil anos atrás, os maias enterravam a carne num forno natural debaixo da terra. Mas ele usa o forno à lenha para ganhar tempo. Em vez de horas, leva apenas dez minutos. Todo um preparo que garante um sabor exótico. E aí, será que o Álvaro vai aprovar a especialidade do chefe? Olha, eu vou te falar que a apresentação é muito boa, muito saborosa, carne espetacular. Você está de parabéns, meu irmão. Graças. Muitas graças. Além da praia e das piscinas, o hotel tem um disputado campo de golfe. E um spa localizado numa ilha no meio do resort. Bem-vindo, Álvaro. Tranquilo, bem assim, né? É lá que o Álvaro vai passar pelo ritual de purificação maia, como explica Emmanuel Arroyo, o chefe do spa. Esta é a nossa chamada maia, Fernanda. Como estás? Álvaro. Bem-vindo. Emmanuel apresenta a Fernanda Montiel, uma líder indígena descendente de maias. Bem-vindo a sua casa, Álvaro. Bem-vindo ao seu coração. Fernanda leva o Álvaro para um lugar considerado sagrado dentro do resort. Pede para ele tocar um instrumento típico. Coração puro e inocente. E eles iniciam uma espécie de saudação aos pontos cardeais da terra. Norte, sul, leste, oeste. Fernanda explica que os indígenas fazem isso todas as manhãs, em agradecimento à natureza e ao universo. Tu és energia pura. Em ti está a palavra. Eles seguem agora para o chamado Jardim Sensorial, onde Fernanda escolhe alguns óleos aromáticos e ervas medicinais para a próxima etapa do tratamento. Esse é o chamado Temazcal, ou Casa de Suar, numa língua ancestral indígena. Esse local tem uma simbologia muito forte para os descendentes dos maias. Um outro descendente maia toca uma flauta. Tem uma escada como se fosse a barriga da sua mãe no ventre. Você vê que tem as flores, tem todo o cuidado com a natureza. Aqui você se entrega a natureza, os cinco sentidos. Aqui entramos a reconstruir. Fernanda explica que agora é hora de agradecer aos quatro elementos do universo. Água, fogo, terra e ar. O assistente de Fernanda leva pedras quentes para dentro do Temazcal. Fernanda despeja o óleo e a água aromatizada com ervas para criar um vapor refrescante. A luz é apagada e a porta fechada. Agora é um momento de meditação. Quando a porta se abre, é como se o Álvaro estivesse saindo de uma sauna. Um alívio, mas ao mesmo tempo, uma sensação estranha. Fiquei alívio quase 40 minutos. O calor é intenso. O vapor, você sentia ela falar aqui, ela ali, cada hora num canto. Canção, sempre agradecendo a mãe natureza, meus avós, meus pais, minha família. Sempre voltando para o encontro com você mesmo, que é inexplicável. Para terminar a experiência, um mergulho num lago que também é considerado sagrado pelos indígenas. Vem, tu. Vem, tu. Fernanda e Álvaro vão fazer um último agradecimento. Estou agradecido hoje pela essa oportunidade de estar aqui com você. A mistura de luxo e tradição impressiona até mesmo um viajante como o Álvaro. Mas a melhor lembrança que lhe vai levar é a gentileza de todos que conheceu aqui.